Oh Betting! Hummm... O que foi não? O que foi não? O que foi não? Olha, foi mais bonito que o Jorge! Isso é uma verdade! Jorge, subiu mas foi ali ao lado, olha para ali para onde é que ele veio! Quase virava a capoeira! Oh Jorge, quase viravas a capoeira? É! Eu vou lá outra vez! Pô, anda-se que embora!